Um homem que andava armado pelas ruas, amedrontando algumas pessoas, foi preso pela Polícia Militar. Esse caso vem de Medina. Segundo a PM, o suspeito de 20 anos estaria traficando drogas numa praça. Entorpecentes, um revólver, munições, dinheiro foram apreendidos. A gente posta as informações nesse ano uma operação policial, onde logramos êxito na abordagem e prisão de um indivíduo e com ele localizado em quantia em dinheiro, drogas, uma balança de precisão e um revólver K-38, municiado com seis cartuchos. O indivíduo foi preso em flagrante e conduzido na delegacia de plantão, em Pedra Azul, para providência de Polícia Judiciária.